Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe e te faça crescer, em sabedoria, muita paz e alegria. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe e te faça crescer, em sabedoria, muita paz e alegria.